É o joguinho da tradução simultânea, esse jogo ele funciona da seguinte forma, uma dupla faz uma cena falando uma língua que vai ser sugerida pela plateia, a outra dupla vai ficar sentadinha aqui na plateia traduzindo simultaneamente o que os caras estão falando no palco, certo? Vamos ver então quem vai começar fazendo a cena. Mion e Elidio. Quem será? Então Daniel e Andy Wilson vão pegar o tema. Uma língua e o nome de um filme? Noel. Noel, fala pra mim uma língua de um outro país. Latim. Latim? E qual é o nome desse filme que a gente vai ver agora em latim? O nome é um título de filme qualquer, não precisa se preocupar. O Cachorro Latim. O Cachorro Latim. Como é que é? Em latim, o Cachorro Latim, vamos lá. Eu estou aqui com um ventinho nas minhas costas. Adre, ba, tu, fe, nito. Sabe aonde passa o ônibus pro Jacenã? Você, por acaso, é um cabaço? O Cachorro Latim. O cachorro está ali atrás. É lá onde passa o ônibus. Beleza. Beleza. Enquanto isso, na montanha onde passa o ônibus. Nossa senhora, como é que é alto? Eu? O que esse cara está fazendo de quatro? Ei, abemos, abemos, salvaste. E aí, abemos, 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 abemos Tchau.